Dia de Luz A nossa canção vai saindo desse mar e o sol Beija o barco e luz, chias tão azuis Buda do mar, desmai e sol De um vaquinho a deslizar a vontade de cantar Seu tão azul, ilhas do sul De um vaquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Então o barquinho vai A tardinha cá Música E o vaquinho a deslizar a vontade de cantar Seu tão azul, ilhas do sul De um vaquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão então O barquinho vai A tardinha cá O barquinho vai A tardinha cá 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 A tardinha cá